Meu primeiro contato com o vinil foi em 1959, no Rio de Janeiro. Eu saí de lá em 64, do Rio para a Vitória, comecei a trabalhar de dia e de noite. Eu trabalhava na Elal e trabalhava no Chandelle, que era de Garrocha. Foi ali que comecei a ter contato, já garoto, já criança ainda, eu passei a ter contato. Com uma música, né? Legenda por Sônia Ruberti